De Vera Cruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem vê cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Aham, não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronca a esperança Tá meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, o teu amigo Tudo de grife é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matar o de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que é o castelo da Cinderela Acho que ela O castelo da Cinderela Acho que ela O castelo da Cinderela De Vera Cruz, eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem tem cara não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronca a esperança Da meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, mamina, o teu amigo Todo de grife é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matar o de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela O castelo da Cinderela 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 O castelo da Cinderela O castelo da Cinderela E aí DJ Jorginho Tá ligado né pai O castelo da Cinderela O castelo da Cinderela E aí DJ Jorginho Tá ligado né pai E aí DJ Jorginho Tá ligado né pai Obrigado.